Fala galera, tudo bom com vocês? Feliz dia do trabalho pra você trabalhador, pra você trabalhadora. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho do que é o trabalho em Física. Trabalho em Física é uma das coisas mais difíceis de se definir. Todo livro que você pegar, ele vai relacionar a definição de trabalho com energia. Quando você vai em energia, você vê a definição de energia voltando pra trabalho. Então é sempre um ciclo, a definição de trabalho envolve energia, a definição de energia envolve trabalho. Trabalho em Física é representado pela letra W. A unidade de medida é o Joule. Normalmente a primeira equação relacionada ao trabalho que a gente encontra é essa. Onde diz que o trabalho é o produto escalar entre força e deslocamento, ambos vetores. O trabalho é uma grandeza escalar. Você pode operar, fazer a operação e vai descobrir que trabalho também é dado por força, deslocamento e o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Eu trago novamente essa imagem e quando você, e quando a gente faz a decomposição vetorial da força, aqui nós vamos ver que a componente da força que realiza trabalho é apenas a paralela ao deslocamento. A componente vertical não realiza trabalho, ok? O que isso quer dizer? Pra existir trabalho tem que existir força, tem que existir deslocamento e a componente da força deve ser na mesma direção do deslocamento. Isso eu tô aqui pra vocês. Eu tô aqui com a garrafa de café. Quando eu pego a garrafa de café e elevo, a força que eu fiz na garrafa de café realizou trabalho. Quando eu abaixo, a força que eu tive que fazer na garrafa de café pra ela não cair em queda livre também realizou trabalho. Já se eu seguro a garrafa de café, não teve deslocamento, então não houve trabalho. Outra situação, se eu seguro a garrafa de café e me movimento, a força que eu faço pra sustentar a garrafa de café não realiza trabalho quando eu estou me movimentando. Mesmo que haja força, mesmo que haja deslocamento. Porque nesse caso, o deslocamento está na horizontal e a força que eu faço está na vertical. O ângulo entre essas duas grandezas é 90 graus, ou seja, não existe uma componente da força que seja paralela a esse deslocamento. Eles formam um ângulo de 90 graus entre si, então não há realização de trabalho físico. Essa equação, ou essa, só são válidas se a força for constante. E se a força não for constante? Nesse caso, o trabalho vai ser igual à área do gráfico. Qual gráfico? O gráfico de força em função do deslocamento do corpo. Mas nem sempre eu vou conseguir calcular a área do gráfico. Esse gráfico, a figura geométrica, é conhecida, é um trapézio, é fácil calcular a área. E se for um gráfico como esse? Que eu não sei calcular a área da figura geométrica. Num gráfico como esse, eu vou ter que utilizar de um artifício do cálculo, um artifício mais utilizado no ensino superior. O trabalho vai ser, então, a integral de força em função do deslocamento. Você deve conhecer essa função aqui, a função da força F em função do deslocamento. E aí você calcula, então, a área desse gráfico. Consequentemente, você terá o trabalho. Lembro vocês que trabalho físico é diferente de trabalho biológico. Quando eu sustento a garrafa nessa posição, eu gasto energia. Eu estou realizando um trabalho biológico. Quando eu me movimento com a garrafa, andando, sustentando ela numa mesma altura, eu estou realizando um trabalho biológico, mas eu não estou realizando um trabalho físico. Não confundam. Outra coisa que eu quero salientar é que existe ainda o conceito de trabalho em outras disciplinas que você vai estudar. Existem as relações de trabalho nas disciplinas do ensino médio, em sociologia, filosofia, história, entre outras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho